Nós vamos concluir o processo ainda hoje Eu tenho muita preocupação com essa lei do impeachment de 1950 Ela por si só é um fator de crise O impeachment está na raiz da história do Brasil Outro dia alguém falou dos impeachment que aconteceram no Paraguai e Honduras Como que eles fossem influenciar no Brasil É o contrário, nós vivemos absolutamente o contrário O impeachment está na raiz da nossa história E tem sido fonte, infelizmente, de muita conturbação e de muito retrocesso O processo de impeachment, apesar de estar enraizado na nossa história É sempre um processo longo, traumático Não produz resultados imediatos E mais do que nunca, esteja quem estiver na presidência Interino ou não É fundamental o legislativo cumprir os seus compromissos com o Brasil